Nós achamos importante aproveitar esse ensejo, que é provocado pela reunião anual do G20, que vai se realizar na cidade de Hangzhou, para promover um encontro empresarial importante voltado para a tração de investimentos para o Brasil. A China tem um excedente de capital que ela pode exportar, tem interesse em fazer investimentos na América Latina e no Brasil em particular, e o Brasil, como nós todos sabemos, tem uma demanda muito clara e urgente de investimentos em diversos setores, particularmente na área de infraestrutura. Por isso, a relação com a China também é promissora nesse particular, porque o investimento em infraestrutura, além do seu rendimento, em função da multiplicação de valores que ele pode ocasionar no Brasil, é útil para a China porque vai reduzir o custo, o tempo e o acesso facilitado, vai facilitar o acesso aos insumos brasileiros que são tão importantes para a economia chinesa e para a alimentação da população chinesa.